Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu já quero mostrar essa fofureça, essa lindeza de visual. O visual Jesus é o caminho, ele é composto com essas plaquinhas, onde a gente pode tirar e está ensinando as crianças. Todas elas são com velcro. O Jesus ele é grudadinho e aqui a parte de trás tem onde segurar o visual. Eu sempre coloco essa pecinha para facilitar para a professora, para a tia que estiver ensinando. Para a tia que estiver ensinando. E esse aqui é o resultado final dessa parte, ele é composto com outras peças também que eu vou estar mostrando aqui para vocês. O total de comprimento deu um metro dessa peça, ficou bem grande. E essa parte aqui de baixo, ela representa como se fosse um asfalto, uma pista. E aqui é o resultado final dessa lindeza. Mais um visual feito pelo ateliê Ana Oliveira. Vou então estar mostrando as outras peças. Também são bastante grandes, mas ficaram uma fofurice, ok? E aqui nós temos o semáforo composto por essas três peças. Pare, atenção e siga. Nessa parte de trás também tenho que segurar. Ele ficou com um total de 70 centímetros de altura e a largura de 50 centímetros. Aqui nós temos a bomba de abastecimento. Ela é um formato de bíblia. Também tem a pecinha atrás para segurar. A altura total dela é de 60 centímetros. Aqui nós temos o carrinho tristão, que é em formato de avental. Ela está pendurando. É o tristão, todo quebradinho, triste, chorando. E do outro lado nós temos o cristão, que é feliz, alegre. E aqui é o resultado final dessas peças.